E penúltima aula, que é uma aula muitíssimo importante, e que nós temos aqui hoje o privilégio de ter o nosso colega, ortopedista extremamente competente, doutor Ildeo Almeida, que hoje também está no Conselho Regional de Medicina do Estado de Minas Gerais, e que vai compartilhar aqui, muito gentilmente, as suas informações, o seu conhecimento acerca da Lei Geral de Proteção de Dados. Um assunto espinhoso, um assunto sensível, como vários pontos sensíveis estão dentro da própria lei, de cuidados com dados sensíveis e tudo mais, mas é uma situação muito importante que eu acredito que grande parte dos médicos talvez não tenham nem muito conhecimento sobre essa lei, até mesmo na prática clínica diária, nos seus prontuários, nas suas fichas de identificação, tudo isso é muito importante. Então, doutor Ildeo, muitíssimo obrigado, um prazer tê-lo de novo, em nome do Conselho Regional de Medicina do Estado de Goiás, em nome da nossa presidente, doutora Sheila Lustosa, eu quero agradecer imensamente a sua gentileza, disponibilidade, pronta disponibilidade sempre, de estar aqui conosco, para trazer e enriquecer esse curso. Muito obrigado, boa noite. Boa noite, professor Leonardo Emílio, conselheiro federal, conselheiro regional, e, para nós, representar o Conselho Regional de Minas Gerais junto ao Conselho Regional de Goiás é uma honra, uma satisfação, um privilégio, e vamos tentar trazer de uma forma palatável um tema jurídico, que muitas vezes ele se mostra muito frio, uma leia fria, ela não tem nenhum calor, mas vamos tentar trazer de uma forma mais agradável, motivar alguma discussão, e aquelas perguntas que surgirem, nós vamos tentar responder da melhor maneira possível. Muito obrigado pela oportunidade, mais uma vez, professor. Obrigado a você, Ildeo. Eu já passo para você fazer o início da sua apresentação, eu vou ficar aqui quietinho, anotando a prioridade, e quem estiver aí nos nossos chats, tudo pode fazer as perguntas ou depois mandar para o doutor Ildeo. Ildeo, fica à vontade, muito obrigado. Ok. E vocês estão conseguindo enxergar? Sim, sim, sim. Só que precisa colocar no modo de apresentação. Isso. Agora. Perfeito, está ótimo. Muito bem. Então, nós vamos falar hoje um pouco sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Automaticamente, em função de estarmos vivendo uma nova era da medicina, a transmissão de dados hoje se dá em uma velocidade muito grande, e rompendo barreiras, as distâncias hoje não são mais um problema para o atendimento médico, de forma que nós falaremos em conjunto a isso sobre telemedicina, que tem tudo a ver com a Lei Geral de Proteção de Dados. A LGPD, ela foi aprovada pelo Senado Federal em agosto de 2020, porém, ela só passou a valer mesmo seu cumprimento a partir de agosto de 2021. Sendo que as sanções, as punições que eram para valer a partir de agosto de 2021, pela dificuldade de adaptação em função da necessidade de recursos tecnológicos, adaptação de aplicativos, de softwares, ela realmente, em setembro do ano passado, é que essas sanções ao descumprimento da lei passaram a vigorar. O que é a Lei de Proteção de Dados? A Lei Geral, ela vem reforçar o quê? Os bens mais caros que o ser humano tem. E dados de saúde, dados que o médico precisa colher durante o atendimento, são dados chamados sensíveis. São dados necessários para a devida compreensão dos problemas de saúde, para a adoção de medidas a partir de diagnóstico. Então, quando a gente fala de dados sensíveis, a gente precisa ter uma lei que regula a utilização desse tipo de informação. Esses dados que são colhidos, seja pelo médico, seja pela secretária, eles foram classificados, foram categorizados. Então, eu coloco aqui para vocês, por exemplo, o que uma secretária hoje pode perguntar para o paciente na sala de espera? Quer dizer, o que ela podia perguntar há 5, 10 anos atrás, não é o que ela pode perguntar mais hoje. As coisas mudaram. O rigor em relação a determinados assuntos, ele hoje é muito maior. Então, por exemplo, se uma secretária pergunta para o paciente qual que é o peso dele, será que isso é permitido hoje pela Lei Geral de Proteção de Dados? Não pode, porque o paciente pode se sentir constrangido por estar com o sobrepeso. E fazer uma pergunta num ambiente em que tem outras pessoas, você está expondo aquele paciente a uma situação que ele pode até querer processar o médico ou a secretária por um constrangimento público. Não é isso? Então, o que a secretária pode perguntar hoje para o paciente na sala de espera é o CPF, a data de nascimento, apesar de que algumas pessoas acham que idade é um dado sensível, não é. É um dado importante, pode ser perguntado. O endereço do paciente, o e-mail, está certo? Isso não é problema. Porém, aqueles chamados dados sensíveis, que são dados biométricos, dados relacionados à origem racial, étnica, à questão religiosa, que pode parecer que não tem nada a ver você perguntar a religião do paciente, mas depende da situação. Se você vai fazer um transplante cardíaco, você precisa saber se o paciente é testemunha de Jeová, porque ele, necessariamente, vai precisar receber sangue. Então, isso demonstra que as perguntas, escolher o dado, tem que fazer sentido. Ou seja, o médico, ele não pode mais perguntar tudo o que ele quiser para o paciente. As nossas perguntas, durante a avaliação do consultório, elas têm que estar dentro de um contexto. Por exemplo, eu, como ortopedista de ombro, vou avaliar um paciente com uma dor na coluna cervical que está irradiando para o ombro. Não tem a menor necessidade de eu perguntar para o paciente qual é a data da última menstruação. Porém, se eu sou um traumatologista, estou ali diante de uma fratura pélvica com sangramento vaginal, essa pergunta tem todo sentido. Então, é preciso que a gente faça as perguntas dentro de um contexto para que o paciente não se sinta constrangido e possa vir a se voltar juridicamente contra o médico. Bom, dados genéticos também, questões políticas, a princípio, eu hoje não vejo nenhuma situação dentro da prática genética, clínica, em que nós tenhamos a necessidade de saber qual é a opção política daquele paciente. Hoje existe uma polarização, que isso é um problema que nós temos que deixar fora da relação médico-paciente, porque isso pode gerar implicações legais. Nós, recentemente, tivemos uma denúncia no Conselho de Minas de um médico que se recusou a continuar o tratamento porque o paciente era filiado a um partido político diferente do pensamento ideológico dele. Então, ele foi denunciado, foi julgado e foi condenado. Porque nós não podemos ter preconceito de qualquer natureza quando do atendimento médico. Está certo? Bom, existe o dado anonimizado. O que é o dado anonimizado? É quando você retira de um dado que é identificável, coloca ele num grupo de dados em que você não é mais capaz de saber a origem do mesmo. Vou dar um exemplo. Então, um município pequeno quer saber qual é a pressão arterial média dos pacientes. Então, ele pega lá 10 mil pacientes que foram cadastrados, atendidos e avaliados no hospital da cidade e pega a pressão arterial desses 10 mil pacientes e faz uma avaliação da média da população. Só que nós não somos capazes de identificar cada pressão arterial em relação ao seu paciente, porque eles todos foram agrupados de forma a não termos a possibilidade dessa identificação. Então, esse é o dado anonimizado. E pela resolução do Conselho Federal de Medicina 1605 de 2000, nós, como médicos, não podemos revelar sem o consentimento do paciente os dados da consulta, do prontuário, da ficha médica. O que acontece quando dados sensíveis são revelados de forma indevida? O WhatsApp levou uma multa milionária por violar a lei de dados pessoais. Isso aí aconteceu. Uma entidade de proteção de dados da Irlanda denunciou o WhatsApp e ele teve que pagar uma multa milionária. Já a Amazon pagou uma multa bilionária, foram 884 milhões de dólares e convertidos na época dava 4,5 bilhões de reais. Por quê? Porque ela pegou todos os cadastros que tinham na Amazon e disponibilizou para uma outra empresa. e essa outra empresa utilizou esse cadastro com fins comerciais. Então a multa foi muito pesada. A quem se aplica a lei geral de proteção de dados? É uma lei que se aplica a todos nós, pessoas físicas, pessoas naturais, bem como as pessoas jurídicas, as empresas. E também aos órgãos, sejam eles municipais, estaduais ou federais. Todos temos que respeitar a lei geral de proteção de dados. alguns conceitos são importantes para a compreensão da lei. Os dados, quando eles são colhidos, eles têm que ter o seu fim bem estabelecido. Vou dar um exemplo. O paciente foi fazer uma consulta oftalmológica e aí o médico identificou, diagnosticou a miopia e prescreveu óculos para esse paciente. Esse paciente, ao sair do consultório, ele entrou no Uber, logo que ele entrou no Uber, ele recebe uma mensagem no seu celular, uma propaganda de uma ótica vendendo óculos para pacientes com miopia. Ora, que coincidência? O paciente acabou de ter um diagnóstico de miopia feito e recebe uma propaganda sobre óculos para miopia. Então, o dado desse paciente foi utilizado com um fim para o qual ele não foi colhido. Ele foi utilizado com um fim comercial, ele foi colhido para um fim de tratamento de saúde. Então, na hora que o paciente vai autorizar que o dado seja utilizado, o fim para o qual aquele dado vai ser colhido tem que estar bem discriminado no documento do termo de consentimento que o paciente vai assinar. E aí que vem a questão do consentimento, que é uma manifestação livre, informada, inequívoca e escrita de forma palpável para que o paciente compreenda exatamente aquilo que ele está autorizando e a finalidade determinada daquele dado para o qual você vai colher no caso. Quem é o titular do dado? É a pessoa que está dando a informação, é aquela que está revelando a sua informação sensível ou pessoal. O controlador é a pessoa responsável por tratar aquele dado. Vai decidir com que finalidade aquele dado vai ser utilizado. E o operador é aquele que está na frente do computador executando a operação que o controlador determinou que ele fizesse. Cada um tem a sua corresponsabilidade no caso de uma possível infração à lei geral de proteção de dados. Bem, aqui as empresas de saúde hoje estão sob o foco dos hackers. talvez seja mais adequado até falar dos crackers, porque o hacker é o hacker do mal e o hacker seria teoricamente aquele que consegue burlar os sistemas com fins da sua proteção. Nesse caso aqui, algumas empresas de saúde foram vítimas de hackers ou de crackers e com isso elas tiveram seus dados roubados e depois foram chantageadas para pagamento de valores monetários para que esses dados não fossem indevidamente utilizados. Vou dar um exemplo que nós corremos o risco nos conselhos de medicina, porque nós temos apenações públicas e apenações sigilosas. Vamos supor, nós temos então dezenas, centenas de médicos que foram apenados, foram condenados, uma condenação A ou B que é uma condenação sigilosa, ela não é pública, ou seja, somente o médico fica sabendo que ele teve aquela condenação. Se esse dado é vazado e ele cai na rede social, ele se torna público e o responsável pela exposição é aquele que não cuidou da sua segurança de forma devida. Então, as empresas de saúde estão investindo hoje em segurança digital com vistas a proteger os dados sensíveis. Aqui, o NHS que é um sistema público de saúde britânico que teve sob o risco da revelação dos dados sensíveis de todo o sistema por conta de um ataque cibermédico. Aqui, o SUS com relação às vacinas, então são muitos os exemplos. Esse aqui talvez seja um exemplo interessante que motive discussão. Nós temos hoje alguns telefones, alguns relógios e alguns aplicativos que conseguem identificar dados biométricos automaticamente. Então, o telefone fala quantos passos eu tive no dia, se eu pratiquei esporte, minha frequência cardíaca, alguns revelam pressão arterial, alguns aparelhos. Então, assim, esses dados estão sendo colhidos e eles estão sendo armazenados por empresas de tecnologia. E se eles forem utilizados, por exemplo, pelas seguradoras de saúde para cálculo do seu seguro. Vou dar um exemplo. Marido e mulher vão fazer o seguro de saúde. Aí chega, eles têm a mesma idade, eles têm mais ou menos os mesmos problemas, chega lá, o seguro de saúde para um deles é muito mais caro do que o do outro. Por quê? Porque o dado foi utilizado pela seguradora para calcular o risco daquele paciente desenvolver um infarto ou uma outra doença. Então, isso não pode, isso é proibido por lei. Tá certo? Esses dados são sensíveis, eles não podem ser transmitidos de uma empresa para outra sem a prévia autorização dos pacientes. Mas esse risco hoje nós corremos. Quais são as sanções administrativas no caso do descumprimento da lei? Vai desde uma advertência até ao impedimento da empresa tratar aqueles dados, colher e tratar dados, sejam eles pessoais, sejam eles sensíveis. Passando por multas de valores monetários que no Brasil não podem ultrapassar 50 milhões de reais. Já é um valor, uma soma muito vultuosa. Só que para algumas pessoas jurídicas isso representa menos. Não é isso? Bom, quando a gente fala então de transmissão de dados, a gente tem que lembrar que hoje a medicina é capaz de prestar o atendimento ao paciente de forma virtual. Dessa forma estaremos transmitindo dados, sejam eles dados visuais, através de exames, sejam eles dados através do diálogo. Não é isso? Então, a telesaúde, e aí vem a lei da telesaúde, que foi publicada em dezembro de 22, ela veio regulamentar o exercício da telesaúde, que é um termo mais amplo que a telemedicina, porque abrange a atividade virtual, digital, através do uso de tecnologia da informação por todos os profissionais de saúde, seja pelos enfermeiros, pelos técnicos de enfermagem, ou pelos agentes de saúde, além dos médicos. Não é isso? Quando relacionada à atividade médica, nós falamos de telemedicina. A lei da telesaúde, que é uma lei mais ampla, porque ela abrange a telemedicina e as outras possibilidades de atendimento em área de saúde, ela tem, por princípio, a autonomia do profissional. Então, o profissional de saúde não é obrigado a atender de forma virtual. Ele pode optar por atender de forma presencial. E é muito importante que o paciente, uma vez que nós estamos aí lidando com dados de saúde, dados sensíveis, autorize, através da assinatura, no caso, digitalmente, ele vai ticar o termo de consentimento livre e informado para que a consulta virtual possa ocorrer dentro da legalidade. Alguns aplicativos que são contratados hoje por médicos, eles automaticamente, quando você agenda uma teleconsulta, eles já disponibilizam para o paciente, antes do início da teleconsulta, uma opção do paciente ticar e autorizar a transferência de dados. e o paciente pode se recusar também, tanto o médico quanto o paciente, sendo que a garantia do atendimento presencial tem que ser dada no caso da solicitação, seja pelo médico, seja pelo paciente. Um dos princípios dessa lei da telesaúde é manter a dignidade e a valorização do profissional. Não é porque ele está atendendo à distância que a consulta tem um valor menor. Aliás, eu considero que a consulta virtual é até mais difícil do que a consulta presencial, porque você conta com menos recursos para poder chegar até o diagnóstico. E um outro princípio é uma assistência segura e com qualidade. Ou seja, o médico ou o profissional de saúde que vai atender de forma virtual, ele tem que ter a consciência dos limites saudáveis da utilização da tecnologia. Eu acho muito interessante que vão começar a surgir trabalhos científicos comparando, por exemplo, o exame físico presencial versus o exame físico virtual. Tem a sensibilidade, a especificidade de manobras feitas no consultório pelo médico e aquelas feitas seja por um parente, seja por um amigo, seja pelo próprio paciente, o autoexame. Então, eu entendo que esse é um caminho que nós vamos começar a ver realmente qual é, vamos dizer assim, a importância e talvez isso valorize mais o médico frente à sociedade. Outros princípios importantes dessa lei estão relacionados à confidencialidade, por isso nós estamos falando aqui, a lei geral de proteção, a universalização do acesso, veja bem, pacientes que moram em zonas remotas e não teriam acesso a um especialista, por exemplo, em joelho, ele pode ali ter à distância uma opinião de uma pessoa mais experiente para o cargo dele que muitas vezes é mais complexo e precisa dessa opinião mais experiente. E a responsabilidade digital e a estricta observância das atribuações legais de cada profissão, respeitando cada um a sua atribuição, seja o médico, seja o enfermeiro, seja o auxiliar de enfermagem. Bom, o Conselho Federal de Medicina publicou uma resolução no final de 2022, que é a resolução 2314. Essa sim é uma resolução específica e que fala de telemedicina, como uma forma de prestação de serviço mediada por tecnologia da informação. e assim, a telemedicina, para que você exerça, você como médico, é preciso que você tenha uma assinatura digital. Essa assinatura digital, ela é fornecida gratuitamente pelo Conselho Federal de Medicina, desde que você esteja regularmente inscrito e com o seu Conselho Regional de Medicina. A telemedicina pode ser exercida de várias formas, e aí eu vou entrar rapidamente em algumas das modalidades possíveis, para que a gente possa entender cada uma delas. a mais comum é a teleconsulta, mas tem essas outras modalidades que eu vou abordar. A teleconsulta é o que? É o paciente numa ponta e o médico na outra ponta. Então os dados vão ser transmitidos, esses dados, idealmente, eles devem ter um nível de segurança 2%, A aula ficou travada, vamos aguardar o doutor voltar. voltamos, estamos só sem aula. Estão me ouvindo agora? Perfeito. O áudio mutou de novo. Agora acho que sim. Perfeito. Pode compartilhar a apresentação. Bom, como eu havia dito inicialmente, é preciso o termo de consentimento para o atendimento à distância, não é isso? Nós não estamos visualizando a apresentação. O senhor está no celular? Mudou de computador? Não, não, não. É porque como houve a queda... Tenta compartilhar novamente. Ok. Agora sim, agora vai compartilhar. Perfeito, pode continuar. Está no modo adequado? Não, ainda não. Agora. Agora foi. Beleza. Pode continuar. Então, esse consentimento, ele deve ser escrito, de preferência, ele tem que conter as finalidades determinadas da aquisição da informação, como foi falado, e ele pode ser revogado a qualquer momento. Então, o paciente pode se recusar em determinado momento de continuar a consulta virtual porque ele não se sente confortável, porque ele entende que ele deveria estar sendo examinado pessoalmente pelo médico, ou o contrário, que o médico também entende que para o devido diagnóstico, ele precisa da presença do paciente, então essa consulta, ela pode ser marcada a posteriori. Então, isso é a autonomia tanto do médico quanto do paciente na definição do tipo de consulta. Antes dessa resolução, não era permitido fazer a teleconsulta, a primeira consulta por teleconsulta. Era necessário que o paciente fosse até o consultório, fizesse a consulta presencial, e aí, na sequência, ele poderia consultar virtualmente. Entretanto, a resolução passou a permitir esse primeiro atendimento virtual, que eu considero adequado, vou dar um exemplo, um paciente meu estava, nem era meu paciente, era uma pessoa que sofreu um acidente na Argentina, um acidente de carro, um poli-traumatizado, numa região mais ao sul da Argentina, onde o hospital não tinha tantos recursos, e ele tinha múltiplas fraturas, e o seguro de saúde dele era daquilo do meu estado. E ele queria ser transferido para fazer o tratamento completo, todas as cirurgias que ele precisava. Então, ele pediu uma primeira consulta virtual, imagina só, não tinha como fazer uma consulta presencial. Nós fizemos, identificamos as fraturas, houve a transmissão das imagens, nós discutimos o caso dele com os médicos de lá, e preparamos toda a estrutura para recebê-lo aqui. Então, quando ele chegou, veio do aeroporto direto para o hospital, que era o período de carreira, transporte aeromédico, e nós estávamos prontos para fazer todo o tratamento quando ele chegou. Então, essa é uma possibilidade hoje que não existia antes. Foi falado já da limitação, fazer um teste de menisco, dificilmente uma pessoa leiga ou o próprio paciente vai conseguir fazer uma manobra que permita um diagnóstico do alesão de menisco. Então, o atendimento presencial é necessário. Ou seja, a consulta presencial continua sendo um padrão ouro e a telemedicina não veio substituir, ela veio ser uma ferramenta a mais no armamentário médico para contribuir para com os pacientes. A teleconsulta deve ser registrada? Sim, da mesma maneira que é a consulta presencial. Ela pode ser registrada no papel, com caneta e papel, ela pode ser registrada em um aplicativo de medicina e os dados que são transmitidos têm que ser transmitidos de forma segura e o armazenamento é devido pelo médico, no caso do seu consultório, ou pelo diretor técnico, no caso de uma clínica que tenha diretor técnico, ou uma unidade de saúde, de um hospital, etc. O que é a teleinterconsulta? A teleinterconsulta é um médico em cada ponta. É o médico que está solicitando a interconsulta e o médico interconsultando na outra ponta, sabendo que quem vai estar na ponta é aquele que está cuidando do paciente. Ele não pode terceirizar essa teleinterconsulta. Esse é um dos critérios da resolução. Agora, para que haja a teleinterconsulta, não há necessariamente a que o paciente estar presente. Muitas vezes, os dois médicos conversam entre si sem a presença do paciente. O paciente estar presente pode ser adequado, pode ser necessário, mas não é obrigatório. O telediagnóstico já é uma emissão de um laudo ou de um parecer por um médico especialista a partir da transmissão de imagens. Então, é a ressonância, tomografia computadorizada sendo laudados à distância. Sendo que isso é permitido dentro do território nacional. Está certo? Então, você contratar uma empresa indiana, porque a legislação fora do país não está sob a regulação do Conselho Federal de Medicina. Então, a telemedicina é regulada através dos atos exercidos dentro do território nacional. Saiu do território nacional, aí muda completamente a legislação. A telecirurgia tem uma resolução específica para isso. É um procedimento cirúrgico à distância, você imagina a responsabilidade em se preservar e ter uma segurança na realização de um procedimento à distância. Claro que tem que ter um cirurgião presencial e um cirurgião à distância. O telemonitoramento, esse é interessante, porque ou a televigilância, ele é utilizado, por exemplo, na transferência de pacientes entre instituições de saúde. Pacientes graves, muitas vezes, tem que ser monitorizado durante o transporte, ou se você precisa monitorizar pacientes idosos dentro de uma casa de idosos, um lar de idosos, você quer ter o controle da pressão arterial dos pacientes, o controle da saturação de oxigênio, o controle de vários dados sensíveis desses pacientes, você pode monitorizar isso à distância. Algumas unidades de tratamento de dependente químico, você pode monitorizar, por exemplo, o uso dos medicamentos controlados. Então, assim, é muito interessante o que a tecnologia nos permite, mas para isso é importante que haja segurança na transmissão dos dados e respeitando a Lei Geral de Proteção de Dados. A teletriagem já é o uso da tecnologia para a regulação, ou seja, para o médico regulador definir o nível de complexidade da unidade de saúde para a qual o paciente vai ser encaminhado para que ele receba o melhor tratamento possível. Já a teleconsultoria é utilizada pelos médicos gestores, aqueles que estão na parte administrativa, para procedimentos administrativos, mas também dados são transmitidos, dados sensíveis. A guarda dos dados, como foi falado, é responsabilidade do médico do consultório ou do responsável técnico, diretor técnico da unidade de saúde. E a cópia dos dados, muitas vezes o paciente pede a cópia dos dados. O paciente tem todo o direito a ter acesso porque os dados são do paciente. A guarda, a responsabilidade é do médico ou da unidade de saúde, mas o paciente, o dado é dele. Então, se ele solicitar, ele tem que receber esse dado, seja de forma impressa, seja de forma um pendrive, antigamente era um DVD, um CD, não é isso? Mas o paciente tem que ter a cópia do dado. Você não dá o dado original, igual que você não entrega o prontuário original, você entrega a cópia para o paciente e fica com uma cópia porque é obrigação, por lei, o dado virtual tem que ser guardado ad eternum. A informação virtual é obrigatoriamente guardada para sempre, ela não prescreve essa obrigatoriedade da guarda desse dado. No caso de tratamento de pacientes crônicos, pacientes renais, pacientes que têm doenças crônicas, ou pacientes psiquiátricos, que têm controles durante anos do seu problema de saúde, há que se fazer um atendimento presencial a cada 180 dias. Por quê? Porque o atendimento virtual, por um período muito longo, ele coloca o paciente e o médico em risco. Você não consegue sentir o odor do paciente que fala que não está ingerindo álcool, não é isso? Como é que você vai analisar isso? Você não consegue encostar, sentir a temperatura do paciente, ouvi-lo adequadamente no sentido de a expressão é diferente quando você está diante de uma câmera ou quando você está no contato próximo do paciente. Isso tem certas percepções, aquele faro clínico que só presencialmente você vai conseguir diagnosticar de repente uma doença. Então, a cada 180 dias é preciso que haja o atendimento presencial. E, por último, mas não menos importante, o honorário médico. Algumas operadoras de saúde têm remunerado o médico que faz o atendimento virtual 50% do valor da consulta presencial, alegando que ele não tem que pagar aluguel de consultório, não paga luz, não paga telefone, não paga secretária. Mas, eu entendo que o atendimento virtual é mais arriscado, o médico tem que ter um computador, ele tem que ter uma rede de transmissão de dados, ele tem que contratar uma empresa que faz prestação de serviço em telemedicina, então, o médico tem os seus gastos também, e a teleconsulta é tão importante quanto a consulta presencial, eu entendo que a remuneração devida é a mesma de uma consulta presencial. Agradeço mais uma vez o convite, eu tinha 40 minutos, falei 37 minutos e meio e agora fico às ordens para as perguntas caso elas existam, obrigado. Eudeu, mais uma vez, deu um show, né, muito, muito boa sua aula de conteúdo, sabe, assim, acho que foi muito rica, acho que essa abordagem junto com a telemedicina foi fundamental, né, acho que a questão da telemedicina tem que ter uma clareza, hoje o mundo moderno, né, é muito mais, os médicos que estão mais ligados, né, a parte digital, tendem a ir mais para a telemedicina, e uma coisa interessantíssima, né, é uma situação que eu acho que não tem volta, isso foi acelerado, né, foi impactado diretamente pela pandemia, né, forçou isso a acontecer, né, lembrar que o Conselho Federal de 2002, né, antiga, que ali ficava muito mais ligado às plataformas petrolíferas e tudo mais, e acabou que com a pandemia isso foi acelerado, né, foi obrigado, a gente foi empurrado por uma situação muito interessante nesse sentido, que foi a telemedicina, então, isso foi muito importante, agora, é importante que todos saibam essa condição, e assim, os princípios da telemedicina, né, para ter uma boa telemedicina tem que ter uma rede boa, tem que estar todo mundo muito bem alinhado, né, todo mundo sabendo, do lado de lá tem que ter um médico, é importante essa identificação do médico do outro lado na outra ponta, porque hoje com esse mundo também moderno, né, uma internet às vezes sem leis, sem limites, você não sabe se do lado de lá tem um pedófilo, tem uma pessoa que não é médico, né, que está vendo uma pessoa às vezes desnuda alguma coisa, né, um exame físico, que é complicado, então, a identificação do médico na outra ponta, na outra extremidade, ela é essencial, né, para que tenha isso, e, obviamente, essa colocação sua toda contra a telemedicina foi muito importante, até para dar uma abordagem muito grande, considerando muito, né, a lei geral de proteção de dados, né, a lei geral de proteção de dados, ela é um avanço, na verdade, nas nossas políticas de proteção à comunidade, no entanto, acabou que acabou abrangendo toda a nossa qualidade de atendimento, e lembrar sempre, né, eu acho que, por fim, eu acho que o paciente tem o direito de pedir para sair, né, de, ah, eu não quero mais que coloque a minha opção sexual, eu não quero mais que coloque a minha religião, eu não quero mais que coloque o meu credo, o que é que seja, ele pode pedir para retirar isso a qualquer momento, é um direito do paciente, ele, naquele momento, ele aceitou que ele é obrigado a manter aquilo. Eu acho que foi, tem um monte de comentários assim, agradecendo a sua participação, elogiando a sua participação nesse sentido, eu acho que você foi muito claro, tem muita confusão sobre dados sensíveis, né, o que a gente pode usar, o que não pode usar de paciente, mas é muito importante, né, como sempre na medicina, né, essa relação médico-paciente, a interação do paciente, do médico-paciente, em especial com relação aos dados, a forma com que isso vai ser trabalhado, sabe, da maneira, perder um tempo, na verdade, para explicar isso para o paciente, é fundamental, como tudo na medicina, né, tem uma consulta com o tempo, que hoje talvez seja um dos maiores problemas nossos na relação de médico-paciente, é a falta de tempo para que se possa fazer uma medicina adequada dentro de um tempo adequado, então acho que isso é importante. Então eu vou abrir para você, se você fazer alguma consideração final, se você quiser fazer algum comentário, fique à vontade. Então, dentro ainda dessa transmissão de dados via digital, eu vejo que do ponto de vista de medicina social é um grande avanço, né, nós hoje vivemos aí a questão da dengue, até pouco tempo era a COVID, então assim, o acesso dos pacientes ao tratamento, à informação, né, pela telemedicina, né, pelo uso, né, vamos colocar pela telesaúde, né, a transmissão da informação pertinente, né, porque hoje as pessoas, elas têm acesso a muita informação, mas elas precisam de informação pertinente, elas precisam saber exatamente, né, os pacientes já chegam para a gente querendo quase que uma segunda opinião, a primeira eles já tiveram na internet, né, então é, a valorização do médico que atende por telemedicina, eu acho que é uma obrigação quase da nossa classe, sabe, e como nós temos hoje, né, as mídias sociais, né, os nossos médicos estamos muito expostos, né, por colegas que estão fazendo propaganda às vezes muito agressivas, então, muitas vezes nós ficamos vulneráveis, né, já estamos frente à imprensa, né, frente à população, mas é importante que a gente lute pela valorização da nossa profissão, pelo conceito da nossa profissão, né, utilizando os recursos tecnológicos, com segurança e procurando fazer da medicina aquilo que realmente nós nos propusemos quando fizemos lá o juramento do hipócrise. Então, mais uma vez, viu, professor Leonardo, eu agradeço a oportunidade, né, dessa participação e muito obrigado mesmo. Eudê, eu estava com dificuldade de abrir aqui, desculpa, é a telemedicina, a gente com dificuldades tecnológicas aqui, nesse sentido, a gente aperta o botão, não aparece, e acaba fazendo confusão. eu queria te agradecer muito, Eudê, a sua participação no nosso curso, ela foi essencial, eu tive o privilégio de conviver com você aí no Manual de Boas Práticas da Associação, da Sociedade Brasileira de Ombro e Cotovelo, e de ter apresentado a você, e para mim foi um privilégio muito grande de saber que a gente tem pessoas que tem ainda esse ímpeto, né, da luta na boa medicina, na defesa da boa profissão, na defesa dos bons profissionais, e que está na lida, né, você está aí na luta no Conselho de Notícias do Estado de Minas Gerais, uma participação muito ativa, muito efetiva, como você foi na sociedade de 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 Então, eu preciso te agradecer demais, sua participação foi essencial. Eu vou te, mais pra frente, eu vou te mandar, nós vamos fazer um manual aí de tudo que foi falado aqui, talvez, nos moldes até daquilo que a gente fez, um pouquinho mais direcionado, porque os temas aqui, eles fugiram um pouquinho do que a gente escreveu lá naquele manual. A gente vai fazer um manual do do da do do CREMEGO aqui com relação aos documentos médicos, com relação à legislação de dados, e as outras aulas que foi de relação do auditor com o médico, do hospital com o médico, nós vamos falar sobre conveniência operatória, nós vamos falar sobre a questão do compliance médico, então, tudo isso está sendo já redigido pra gente fazer um livro mesmo que vai ser ofertado gratuitamente aos membros do CREMEGO, e isso aí, obviamente, a gente vai compartilhar com todos os nossos filhos, em especial nosso conselho irmão aí, agora mais irmão ainda, com esse irmão mais jovem que nós adotamos aqui, que é o professor Eudeu, que está aqui junto com a gente, Eudeu, muitíssimo obrigado, viu, eu fico muito feliz, muito honrado da sua consideração que você tem pelo conselho, e mais uma vez eu te agradeço em nome do Conselho de Medicina de Estado de Reais, em nome da nossa presidente, da China Listosa, que você está aqui conosco hoje. Boa noite, fique com Deus, boa noite a todos vocês, próxima terça-feira, doutor Renato Miranda vai estar falando pra nós sobre conveniência operatória, indicação, pensar muito mais no paciente do que no movimento cirúrgico em si, então vai uma aula maravilhosa, muito rica em filosofia, em questões reflexivas, que dá uma riqueza muito grande de informação pro médico jovem que está começando aí na lida da medicina, e obviamente com os mais velhos também, muitas vezes já tem muitos vícios de postura, de atendimento, de situações que vão passar a fazer algumas reflexões importantes. Muito obrigado a todos vocês, uma boa noite, fiquem com todos, com Deus, e o Deu, muitíssimo obrigado. Regis, muito obrigado pela sua consideração de estar junto conosco aí, viu? Prazer, muito obrigado, e um grande abraço, parabéns, viu, pela iniciativa. Está cheio de palminhas aqui, excelente aula aqui pra você, viu? Um grande abraço, obrigado. Obrigado, fica com Deus, tchau, tchau.